Aqui na capital, três assaltantes renderam uma mulher quando ela chegava de carro em casa no Jardim Gramado. Ela e o marido foram amarrados, é tortura, enquanto os criminosos faziam um rapa, um limpa. Em seguida fugiram levando vários eletrodomésticos, dinheiro e o carro da família. O homem do chapéu, meu Giovanni Júnior, conversou com as vítimas e o resultado nós acompanhamos junto com ele. Giovanni Júnior, vamos lá Giovanni. Edivaldo Ribeiro, a polícia militar constantemente vem combatendo roubo a domicílio, roubo a residência, casas que são invadidas, bandidos que chegam naquele momento de fragilidade, onde o proprietário ou a proprietária estão acionando o portão eletrônico. O portão eletrônico abre, é o momento que o bandido aborda, perdeu. Ali é praticada a tortura psicológica, entram na casa e acabam fazendo um limpa, levando eletros eletrônicos, ouro, várias joias, enfim, aquilo que der para poder levar. A informação que chegou a nossa equipe de reportagem, a conta com o 9º Batalhão da Polícia Militar, que está aqui na região do Parque Cuiabá, é que no Jardim Gramado o roubo aconteceu. Bandidos chegaram em uma casa, no momento que uma senhora estava chegando da igreja. Eu estava em casa e ela estava chegando da igreja, quando abriu o portão. Ela estava chegando da igreja. Exatamente, ela é evangélica. Estava chegando da igreja. Quando abriu o portão, fui abrir o portão para ela entrar, os caras já entraram com todos os três. O que falava? Falar que não ia fazer mal, que perdeu, que ia poder entrar e já fechou tudo, fechou o carro, fechou com a gente. Manobrou um outro carro que estava lá para poder tirar e sair. E levaram as coisas, levaram a televisão, o dinheiro que estava lá. Aparentemente, o senhor que tem experiência, tratava menores de idade ou maiores de idade? Maior. Maior de idade? Maior. Armados? Maior, mas tudo novo. Armado, um armado. Tinha um armado, sim. Como você viu uma situação como essa? Você já passou por essa experiência negativa? Não, desse tipo não, senhor. É constrangedor, né? Humilhante, né? Humilhante. Eu me lembro, embora que eles não fizeram mal com a gente, não bateram, não... Somos de fogo apontada, ou sobre ameaças de fogo. Ameaças é perigo. Tudo pode acontecer. Exatamente. Na graça de Deus, a gente parabeniza a polícia militar por ter encontrado o carro. Realmente, foi. Eu só não consegui, eles não vieram antes porque eu não fiquei amarrado, né? Eles nos amarraram e a gente não teve que fazer um contato antes. Mas logo que eu pude fazer um contato, eles já foram bem prestativos. E o senhor conseguiu escapar como? Eu rebetei, era um fio meio fraco, eu acabei forçando e rebetei. Era um fio de televisão que eles me amarraram. Coincidentemente, as características são daqueles que participaram do roubo na região do Nova Esperança, onde uma comunidade foi recebida com esse bando. Que fizeram a barricada, pegaram o senhor de refém, amarraram no mato e levaram o carro dele, que posteriormente foi encontrado no outro dia pela manhã. Aqueles bandidos que foram presos naquele dia, só não ficaram presos porque não houve o reconhecimento e a vítima negou fazer o reconhecimento porque temia sua própria vida, porque mora na zona rural. Só que com eles nas ruas, pegaram hoje um gol quadrado, antigo, praticaram um roubo no Jardim Gramado, fizeram de refém um homem de bem e a sua esposa que chegava da igreja. E agora, a Polícia Militar está atrás dos três acusados aqui na região do Cuxipó. E após o empenho do 9º Batalhão da Polícia Militar, a Tenente Najar, juntamente com várias guarnições de grupo de apoio, visualizaram o carro abandonado. Logo aqui à frente, próximo ao Mercado Bom Jesus, como referência, onde aqui na região do Parque Cuiabá, o carro será levado com a chave reserva. Porque os bandidos vieram com o carro de apoio, que é o gol quadrado antigo, e o novo foi abandonado aqui nessa região. Já os eletroeletrônicos, toda a materialidade que foi levada dessa residência, ela não foi encontrada. Mas o empenho é grande da Polícia Militar, que está em busca da região. Esse trio que aterrorizou o Nova Esperança, agora aterrorizaram a região do Jardim Gramado em Cuiabá. E se não forem presos, continuarão aterrorizando as casas, porque é a modalidade de roubo em andamento que eles praticam. Com a imagem de João Páscoa, apoio técnico de Mirandinha, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está na tela do cadeia. Aconteceu? Aconteceu? Aconteceu?